Bom, então no último vídeo a gente conseguiu escrever expressões em função do tamanho da entrada para os algoritmos de busca linear e para a busca binária, certo? E os dois resolvem o mesmo problema que é a busca em vetor onde as chaves de busca estão em ordem. Mas o que a gente viu aqui na busca linear em particular, por mais que a gente tenha fixado que o tamanho da entrada é n, dependendo de como for a entrada, então dependendo de onde está a chave de busca ou eventualmente se ela nem está na entrada, o tempo varia, a expressão que descreve o tempo varia. A busca binária é bem fixa até, mas na busca linear varia bastante. Então é por isso que a gente também consegue fazer uma análise de tempo de acordo com os casos, né? Fixado o mesmo tamanho n da entrada, dependendo de como for a entrada, pode acontecer um tempo diferente, tá? Então o tempo de melhor caso, que é um algoritmo, é o menor tempo de execução daquele algoritmo, drem dentre todos os tempos de execução das instâncias de um dado tamanho n, tá? Então se você pudesse executar todas as instâncias de um mesmo tamanho n, calcular o tempo de cada uma, pega a menor delas, aquele é o tempo do melhor caso, certo? Então o que a gente vai fazer para descrever o tempo de melhor caso é olhar para o algoritmo e pensar qual é o mínimo de coisas que ele vai ter que fazer. Então a busca linear, por exemplo, certamente ela vai executar essa primeira linha, certamente ela vai executar um teste desses aqui. Se esse teste já der falso, ela vai executar com certeza a linha quadra também, e aí ela vai executar também a linha 5, porque a única forma desse teste dar falso logo de primeira, né? É a chave, o vetor, né? O elemento que eu estou procurando, K, já estar na posição 1 do meu vetor. Então a minha busca linear vai ter que executar esse mínimo aqui de operações. E com isso a gente acaba fazendo, né? Um tempo aí 12T. Então essa é a expressão de tempo do melhor caso da busca linear. A gente consegue também caracterizar quando que isso acontece. É quando a chave buscada está na primeira posição do vetor, né? O elemento com aquela chave está na primeira posição do vetor. Nem sempre a gente consegue dizer exatamente qual é a cara da expressão que dá o melhor tempo, qual é a cara de uma entrada que dá o melhor tempo, mas a ideia é sempre essa. Qual é o mínimo de coisas que a minha função vai ter que executar? Já no caso da busca binária, né? Então a gente com certeza vai executar as linhas 1 e 2, certamente a gente vai executar a linha 3, só que a gente vai executar esse laço várias vezes. O mínimo de vezes que a gente vai executar isso aqui ainda é da ordem de log n, aproximadamente. Porque a gente vai sempre ficar fazendo a divisão. Porque veja, mesmo se a gente está num momento em que o meu vetor na posição meio, a chave que está ali, se esse valor for igual a k, a gente ainda vai cair nessa linha 8, de fazer a alteração do valor da variável de e. Então esse laço aqui vai executar aproximadamente log n vezes. Então o melhor, no melhor caso aqui da busca binária, a gente vai fazer aproximadamente umas 10 log n, mais alguma coisa aí, vou colocar 7t, por exemplo, operações, tá? Então eu estou fazendo uma análise rápida aqui, mas a ideia é a gente olhar para esses algoritmos e conseguir descrever, olha, pelo menos essas operações aqui vão ter que ser feitas. Não tem como fazer menos do que isso. Então esse é o melhor caso, porque é o menor tempo de execução que a gente vai conseguir. Então se eu estou olhando para todas as instâncias do meu algoritmo e pegando a de menor tempo, o que a gente pode dizer sobre o tempo de melhor caso? Ele me dá um limitante inferior para o tempo de execução de qualquer instância. Então você pode dizer assim, olha, qualquer que seja a instância que você me dê, ela vai executar pelo menos num tempo 12t aqui na busca linear. Não tem como executar menos, já que isso é o mínimo que qualquer instância vai ter que fazer. Um outro caso que é até um pouco mais útil do que o melhor caso, é o tempo de pior caso, tá? Então o tempo de pior caso de um algoritmo é o maior tempo de execução dentro de todos os tempos das instâncias de um tamanho N. Então executa todas as instâncias de um tamanho N. Pega aquela que tem o maior dos tempos, né? Ela vai determinar qual é o tempo de pior caso. Então, por exemplo, a busca linear. Qual é o máximo número de vezes que a gente consegue executar todas essas linhas aqui? A linha 1 com certeza vai ser sempre executada. Para a linha 2 executar o máximo número de vezes possível, eu tenho que fazer esse I ultrapassar o N, né? Ela não pode parar antes do I ultrapassar o N. Isso é o máximo que dá para fazer, não tem como fazer mais do que isso. E aí a gente sabe, então, a gente viu pela nossa análise anterior, que isso vai acontecer quando o meu elemento não está no vetor. E isso vai me dar um tempo 7tN mais 8t. Essa linha, o teste aqui vai executar N mais uma vez, né? A linha 3 vai executar N vezes, a linha 4 vai executar e a linha 6 vai executar. E isso vai me dar esse tempo máximo, esse tempo de pior caso. Então, veja, mesmo que eu não soubesse que isso vai acontecer quando a chave não existe no vetor, eu ainda consigo olhar para esse caso e dizer, olha, o máximo aqui vai ser uns N, alguma coisa assim. Porque eu sei que esse laço, enquanto, o máximo que ele consegue executar é o I variando de 1 até N, de 1 em 1 unidade, né? Então, só de olhar isso aqui, eu já consigo ver, olha, o máximo que isso aqui vai executar, esse laço vai executar, esse teste vai executar, são N mais uma vez. Não tem como ele executar mais do que isso, né? É claro que aqui eu estou falando de um algoritmo bem específico e a gente ainda está calculando o tempo usando esses passos básicos. Então, por isso que eu vou descrever aqui para vocês. O tempo do pior caso da busca linear é 7TN mais 8T. No caso da busca binária, o tempo de pior caso vai ser algo bem parecido com o tempo do melhor caso, que é os 10T log N mais uns 17T, alguma coisa assim. Um pouquinho só mais do que o outro, tá? Então, o tempo de pior caso, a gente vê com isso, né? Então, que o tempo de pior caso da busca binária não é tão diferente do tempo de melhor caso. Mas o tempo da busca linear é, né? Agora, por outro lado também, o tempo de pior caso dá para a gente alguma garantia também, né? Assim como o tempo de melhor caso diz para a gente, olha, esse aqui é um limite inferior, daqui não passa, né? O tempo de pior caso dá um limite superior. Não tem como nenhuma instância executar mais do que o pior caso. O pior caso dá o maior tempo possível, tá? Bom, então, com isso a gente pode dizer que se T de N é o tempo de uma entrada qualquer de tamanho N do meu algoritmo, com certeza o tempo do melhor caso é menor ou igual a T de N e o tempo do pior caso é maior ou igual a T de N. Por exemplo, no caso da busca linear, eu sei que o tempo de qualquer entrada vai estar entre 12T e 7TN mais 8T. E agora veja que 12T, né? Lembrando que T é um número muito pequeno, 0,002, por exemplo. Então, 12 vezes T pode ser muito distante de 7TN mais 8T, principalmente se você crescer muito N, tá? Conforme você cresce isso daqui. Já no caso da busca binária, os dois tempos de pior e melhor caso são bem parecidos. Então, a gente tem um pouco mais de garantia aí, que qualquer entrada que você passar vai ser por aí, né? Não tem muita diferença assim. Por causa dessa possibilidade de serem tão diferentes, né? O tempo de melhor caso e pior caso, a gente tem ainda um terceiro caso, que é o tempo de caso médio, tá? Então, o tempo de caso médio, por definição, é a média do tempo de execução de todas as instâncias, tá? Então, aquela ideia também. Se você conseguisse calcular todas as entradas, faz uma média do tempo de todas elas. Você vai encontrar o tempo de caso médio, né? Agora, veja que para a gente calcular o tempo de pior caso e o tempo de melhor caso, em nenhum momento a gente calculou todas as entradas, todos os tempos de todas as entradas, para encontrar o mínimo e o máximo. Também não vai ser assim que a gente vai calcular o tempo médio, tá? Então, o tempo de melhor caso, a gente olha para o algoritmo e fala, qual é o mínimo de coisas que ele tem que fazer? O tempo de pior caso, a gente olha para o algoritmo e fala, qual é o máximo de coisas que ele consegue fazer? No tempo de caso médio, em geral, a gente vai considerar algo sobre a distribuição das entradas. para poder fazer uma análise probabilística. Então, por exemplo, no caso da busca linear, a gente vai imaginar que, olha, a chave que a gente está procurando tem chance de estar em qualquer uma das n posições. Então, tem uma chance de 1 sobre n para cada índice do vetor de estar guardando aquela chave k. Então, a gente consegue fazer algumas análises usando variáveis aleatórias e tudo mais, tá? Tem mais detalhes de como fazer a análise do caso médio da busca linear nas minhas notas de aula. E eu vou deixar isso por enquanto aqui, mas a gente consegue mostrar que o tempo de caso médio da busca linear é 7tn mais 17t sobre 2, tá? Então, esse seria o tempo de execução do caso médio. Em média, né, as entradas da busca linear executam nesse tempo aqui. Veja que o caso médio pode ser tão ruim quanto o pior caso. Aqui a gente tem alguma coisa multiplicando um n. No pior caso da busca linear também tem alguma coisa multiplicando um n. Então, o caso médio já é um pouquinho mais próximo do pior caso aqui. Então, a análise de caso médio nem sempre é feita porque pode ser tão ruim quanto o pior caso. O pior caso é bastante útil. Ele dá essa garantia de que dali não vai ser ultrapassado, né? Não é sempre que a gente precisa realmente do caso médio. Além disso, análises de caso médio costumam ser um pouco mais complicadas, justamente porque você tem que fazer essas análises probabilísticas em cima dos dados de entrada e nem sempre é fácil você imaginar como fazer essas distribuições aí da entrada. Então, a gente não vai fazer nesse curso análise de caso médio justamente porque o pior caso já vai dar um bom tempo, uma boa forma da gente comparar os algoritmos. Até porque quando a gente fala de eficiência de algoritmos, a gente vai estar considerando o pior caso. Então, veja, um algoritmo é eficiente se o seu tempo de execução do pior caso puder ser descrito por uma função que é limitada superiormente por uma função polinomial no tamanho da entrada, tá? Então, você conseguiu descrever t de n lá é o tempo do seu algoritmo. Por exemplo, no nosso caso é a busca linear, né? O tempo de pior caso da nossa busca linear é 7tn mais 5t. Veja que isso aqui já é uma função polinomial no tamanho da entrada, em particular linear, né? O tamanho da entrada aqui tá com o expoente 1. Então, a gente pode afirmar que a busca linear é eficiente. No caso da busca binária, que o tempo de pior caso é 10t log n mais 17t, ela pode ser limitada, por exemplo, por 10tn mais 17t, porque log n é menor do que n. E aí, aqui eu tenho uma função que é polinomial, linear também, em particular. Então, a gente também pode afirmar que a busca binária é eficiente. Sendo as duas buscas eficientes, então tá, qual delas é a melhor? Bom, então aqui agora a gente vai olhar para a taxa de crescimento das funções. Qual é o termo que mais cresce aqui, né? Log n é o termo que está dominando nessa expressão. A taxa de crescimento da busca linear é da ordem de n. A taxa de crescimento da busca binária é da ordem de log n. Então, a busca binária é melhor, em geral, né? Do que a busca linear. Então, a gente acaba dizendo que a busca binária é mais eficiente que a busca linear. É claro que se você tiver um pouco mais de informação sobre a sua entrada, talvez você consiga fazer uma outra escolha. Então, você sabe que o elemento que você está procurando certamente está nas primeiras posições do seu vetor. Talvez a busca linear seja mais eficiente, porque ela vai parar logo. Assim que ela encontrar o elemento, ela já vai parar. Se você sabe que você tem esses elementos ali, né? Então, conforme você vai tendo mais informações, você pode fazer escolhas diferentes. Se você não tiver muita informação sobre a entrada, a gente basicamente vai olhar para as funções mesmo. E vai escolher aquela que cresce mais devagar, que no caso desse vai ser da busca binária.